Te Amar Um céu de primavera a brilhar Ofusca as muitas preocupações Que às vezes nós levamos sem ver Mas que pra nada vão nos servir Por talvez queremos encontrar Algo de fato especial Que vá ficar no coração Com amor até o fim Te Amar Me faz ver um pássaro azul voar Você pode vê-lo se procurar As cores vão surgindo Junto a felicidade que eu sinto por te amar Te Amar